Música Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, mano E bora começar isso aqui logo, mano, porque hoje a parada é séria, tá bom? Eu vou colocar aqui a minha voz de assunto sério, mano, pois é Esse vídeo aqui, mano, é de um assunto de extrema importância Ai, ai, vamos lá, cara Hoje, mano, eu quero falar sobre um pessoal que tá abusando do sistema do YouTube Pra acabar, pra deletar alguns canais aí e ganhar dinheiro ainda com isso Pois é, virou um trabalho agora A galera vive de deletar canal Alguém lembra um tempinho atrás, tá ligado? Se eu tinha o seu canal lá básico, canal de Minecraft Fazendo vídeo de PVP, HG, Trap, sei lá o quê Sei lá, mano, talvez você e o seu amigo acordando em um baile funk Com várias meninas de biquíni passando a mão em vocês Enfim, mano, não importa, tá bom? Aí chegava um cara aleatório, né? Às vezes um cara que eu não gostava de você Ou só por implicância, só um idiota mesmo E ele simplesmente dava strike no seu vídeo, mano Olha que legal Pra quem não sabe, mano, você recebe strike no YouTube Quando você faz alguma bosta Ou usa conteúdo de terceiro sem permissão, né? Que esteja protegido por direito autorais, show E se você receber três strikes, seu canal morre Vocês sabem muito bem disso, como é que funciona, cara Eu já falei bastante sobre isso aqui, mano Mas aí, tipo, você sabe que o vídeo era seu, né? Você lembra de ter ido no baile funk com várias meninas de biquíni passando a mão em você? Aí você fala Peraí, mano, então por que eu recebi strike no meu vídeo? Sim, mano, correto O vídeo é seu e o strike é falso Oh, shit O YouTube tem esse problema de copyright Que as pessoas podem dar strikes nas outras sem motivo algum E as pessoas abusam disso, cara E é uma bosta Se você quiser saber mais desses casos aí, mano É só ver esse vídeo meu aqui, tá bom? A gente sabe que o sistema de strikes e reivindicações do YouTube Podem ser facilmente abusados? Eu mesmo já sofri com isso Sofre até hoje É sério Tem um vídeo meu que uma pessoa aleatória falou que eu usei algo dela Mas no vídeo eu tava só literalmente falando A minha voz, what the fuck Mas enfim, cara O vídeo de hoje não é sobre mim, né? Recentemente aconteceu um caso que ficou bem famoso Envolvendo strikes, dinheiro, chantagem, extorsão e muita travessura Brincadeira, não vai ter travessura nenhuma Eu não sei porque eu falei Mas bora começar o vídeo, mano Porque hoje aqui eu tô bravo Chego de enrolação Vou pedir like aqui no começo do vídeo Porque eu sou um idiota, tá bom? Então, por favor, cara Se você gostar do vídeo Deixa um like que me ajuda muito Não custa nada pra você Pra você que não sabe onde tá o botão de like Quer que eu te guie Desce aqui, mano Tem um joinha, tá ligado? Aqui tá Não é de cabeça pra baixo, pelo amor de Deus É o que tá com o dedão pra cima, tá bom? Mas é isso, mano Roda a intro, por favor E valeu Seja bem-vindo de volta, mano Bora começar aqui Que eu quero contar a história de um caso Que aconteceu bem recentemente Alguns dias atrás Que você não vai acreditar no que aconteceu, tá? Então vamos lá Obi Raids é um humilde youtuber Um youtuber gringo Que faz conteúdo de Minecraft Até aí, tudo bem, mano? Tudo ok? Ele grava o Minecraftzinho dele lá, tá ligado? Entra no servidor Grava, apoia essa felicidade É legal, show E ele tava lá, mano Gravando, postando os vídeos Quando de repente Do nada Ele recebe um strike de copyright Falando Pô, amigo Seu vídeo foi removido, tá bom, cara? Quando você recebe um strike O mano Sempre aparece lá na sua página do canal Explicando tudinho, né? As motivos Blá, blá, blá E tava lá, cara Motivo, mano Pedido de copyright Gularte O que isso aqui significa? Significa que ele deve ter usado O conteúdo de alguém E a pessoa não gostou, né? Ou ela não tinha permissão E a pessoa te meteu um strike Muito lindo Embaixo aparece o nome de quem foi, mano Que foi um tal de Viper NBC E tá Beleza? Tudo bem? Ok O Wobby, ele tinha certeza Que ele recebeu um strike Que não deveria ter recebido Porque não tinha nada de errado Com o vídeo E o que você faz Quando isso aqui acontece? Você pede pro YouTube checar, né, mano? Você envia uma contra-notificação Uma disputa Falando, amigo Isso aqui tá errado? Não tem nada de errado Com o meu vídeo, tá bom? E ele fez isso Manuspirou um pouquinho Alguns dias E adivinha o que aconteceu? O YouTube simplesmente Não aceitou a disputa O strike continuou Bom, tudo bem, cara Não tinha mais o que fazer Eu sei que esse strike é falso, cara Porque não tem motivo algum Tá ligado? Mas ok Como tá escrito aqui embaixo Que ele vai esperar em abril Depois de três meses O strike some automaticamente Ok Voltou o nosso querido menino aqui, mano Gravando o vídeo de Minecraft Postou no canal Quando de repente Ele recebe o segundo strike No canal dele, cara E ele falou o seguinte Mano, ferro Voltando na clássica E temida pelos YouTubers Páginas dos strikes Tinha, claro, mano O primeiro que ainda não tinha inspirado Nem aceito pelo YouTube, né A disputa E tinha o mais recente, mano O de agora, o segundo Um outro vídeo de Minecraft normal, cara Pela mesma razão do primeiro E ele tinha usado o conteúdo De outras pessoas Que não deveria ter usado E dessa vez Uma pessoa diferente, cara Um tal de Jell Ou B. Andrew Sei lá o que, mano Um cara aleatório E ele sabia que aquele strike Era falso, cara Porque não tinha nada de errado Com o vídeo dele Bom, mas vamos lá, cara Agora vamos falar de problemas Dois strikes, mano No canal Isso significa que você Não pode postar vídeo Nas próximas duas semanas Ou seja, mano Você não pode nem avisar Pro pessoal Que você não pode postar vídeo Ah, e tem outra coisa também, mano Seu canal tá perto do fim Porque no próximo strike O seu canal morre Pra quem não sabe, mano Terceiro strike Tchau, tchau, canal Ele tava, é claro Desesperado, mano Ele não sabia o que fazer O canal dele tinha pouquíssimos subs Ninguém daria atenção pra ele A quem ele recorreria? Nem o próprio YouTube Aceita as denúncias dele Ele tenta entrar até em contato Por e-mail do YouTube, cara Mas ninguém vai ouvir ele Não tem mais o que fazer, mano Ferrou Ah, ok, mano Respira Que agora as coisas Vão ficar mais interessantes, tá Ele tava lá de boa, né, mano Quer dizer, de boa não, né Porque o cara tava sofrendo ali, né Mas enfim, mano Ele tava lá Quando ele recebe uma mensagem Privada no Twitter De um cara aleatório Realmente muito esquisito, cara E eu vou traduzir aqui O que que ele falou Presta atenção agora Olá, Ob Nós te mandamos um strike Ah, meu Deus O que tá acontecendo aqui? Peraí, cara Isso aqui pode até ser bom Eu vou falar com o cara Que me deu o strike Ele vai falar que foi um mal entendido Eu resolvi com o cara aqui, mano Deve ter sido um engano Enfim Não, 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 não Continuando a mensagem aqui Nós estamos pedindo 150 dólares no Paypal Ou 75 dólares em Bitcoin Depois que recebemos o pagamento Nós vamos cancelar os dois strikes Do seu canal Mano Basicamente O cara tá pedindo dinheiro Pra só assim tirar os strikes Que nem deveriam estar ali Os strikes são falsos, mano What the fuck O que que tu tá fazendo, tá ligado O que que eu fiz pra você Me deixa com meus vídeos de Minecraft aqui, cara Tô quietinho no meu canto Tá tentando arcar meu dinheiro aqui, mano Por que que eu fiz, tá ligado Mas enfim, mano Continuando Se você decidir que não vai nos pagar Nós vamos te mandar um terceiro strike E aí você tá ferrado, amigo Você tem pouco tempo pra fazer a sua decisão E logo em seguida Ele mandou o link do Paypal dele Mano É tipo Me dá o dinheiro Seu canal acaba Me dá dinheiro Eu vou deletar o seu canal Você tem alguns minutos What the fuck Parece ter um filme de terror, cara E é claro que ele ficou desesperado Com muita razão Imagina, cara Um youtuber pequeno Sem ajuda alguma Prestes a perder o canal A não ser que ele envie Mais de 500 reais Pra um cara aleatório E se ele não tirar o strike, tá ligado Vai que ele dá o dinheiro Pro cara e ele some E agora o que eu vou fazer Meu Deus do céu Só imagina você, mano Com um canal de Minecraft Humilde, tá ligado Gravando você e várias meninas Na cama aqui Fazendo sei lá o que Bosta nenhuma Tá gravando seus vídeos em paz E do nada Chega um cara Querendo tirar seu dinheiro Assim, te dando strike Mano É uma bosta, assim E é claro que o Obi Ficou muito assustado E postou as mensagens Que ele tinha recebido no Twitter Falando mal da comunidade, né Mano Chegando de bosta Ele postou uma print Da conversa dele Isso, cara E ai, 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 mano Péssima decisão O cara que tava dando strike nele Não ficou nem um pouco feliz Com o que ele tinha feito Hey, a gente viu o tweet Que você fez da gente Não entendemos como você pensou Que isso seria uma boa ideia Ou que você ganharia alguma ajuda Mas isso violou qualquer acordo Aproveite o seu terceiro strike E vamos também tentar fazer Você ter a sua conta do Twitter Suspensa Bom Ahn Ferrou Se eles conseguiram colocar Dois strikes falsos É claro que eles conseguiriam Colocar o terceiro, né Não tem por que não conseguir E ele foi desesperado A fazer um vídeo sobre, cara Ele postou no canal dele Mano O meu canal pode ser terminado No vídeo ele fala basicamente O que ocorreu Os strikes As mensagens e tal Ele pediu também Pro pessoal da RT no Twitch Mandar pros amigos Tentar compartilhar E atrás ajuda, mano É claro Isso que esses caras Tavam fazendo com ele É crime, tá bom Espera Isso aí é legal Você pode ser levado Pra justiça fazendo isso Você que tá aí, ó Ah, meu Deus Eu vou tentar dar strike No cara pequeno aqui Ah, vai ser fim Do canal de Minecraft dele Como é que ele vai fazer Straps aqui no Hunger Games Amigo, você vai pra prisão Tá bom Eu já tô até preparando Sua cela aqui Tá prontinha aqui, mano Pra você quando chegar aqui Por sorte, o vídeo dele Pegou muita view O tweet dele recebeu Muita atenção Cara, ele teve muita sorte Mesmo, ainda bem sério Muitos youtubers gigantes Vendo o que aconteceu E o cara ainda Com medo de perder o canal O YouTube finalmente Responde, cara Obrigado, meu Deus, cara Essa deusa Susan Wadjuski Muito obrigado mesmo O YouTube respondeu O tweet do Rob Falando o seguinte, cara Muito obrigado Por trazer isso aqui pra gente Os dois strikes foram removidos E os vídeos estão de volta Fazendo aqui a review A gente percebeu Que era realmente abusivo Nós temos zero de tolerância Para pedidos fraudulentos Então terminamos as contas De quem fez isso Oh yeah Olha só quem foi deletado agora E repara que o YouTube Falou que terminamos as contas Em plural Não uma conta só Voltando lá nos strikes, cara Lembram que eram duas pessoas Diferentes, então? Na verdade, não eram Era uma pessoa só Com várias contas, mano O pessoal tem vários esquemas Que já até me falaram Cara, sério Tem muito esquema Pra burlar isso aqui Cara, é muito maluco O que o pessoal faz Pra ferrar com uma pessoa O YouTube é muito zoado Com isso, cara E eu não entendo, mano Como é que pode ser Tão facilmente abusado Aí chega você, mano Menino todo inocente Aí na cadeira Ah, Goulart Relaxa, cara Eles devem ter errado aí, né Mas foi só um errinho Sei lá o quê Você está todo preocupado aí, mano Mas foi só um erro aqui Eles fazem muitas coisas Fiat Um errinho, cara Um errinho Vamos lá, vamos lá O senhor Goulart Vai mostrar pra vocês agora Vários casos de copyright Que não fazem sentido Algum, mano Então vamos lá, mano Prepare-se Se acomodem aí na cadeira Ou deita direitinho aí, mano Se você estiver deitado 3, 2, 1 Aproveite o show Primeiro Vamos começar com o The Fat Rat Fez uma música Uma pessoa X Pegou a música dele Fez um remix com a música E uma pessoa Y Reivindicou falando que era dela Meu Deus do céu O que está acontecendo? What the fuck? Parabéns, YouTube Segundo Teve um YouTuber Que gravou cenas da sua viagem Paisagem, sei lá Só gravando mesmo, tá ligado? Um canal de TV Pegou essas cenas Do canal do YouTuber Sem permissão Usou em uma matéria Na TV E a TV Reivindicou os vídeos Do YouTuber Que elas tinham pegado As cenas Uau E isso nem faz sentido Algum, mano Parabéns, YouTube Terceiro Eu vou colocar o meu caso aqui, mano Nesse momento Eu tenho esse vídeo aqui, ó Foi reivindicado por um cara aleatório Eu não sei quem é Aí tá falando aqui, ó Que nessa parte aqui do vídeo, mano De 1 minuto e 3 segundos Até 1 minuto e 56 segundos Eu usei conteúdo De um cara chamado Verse Então bora ver o que eu usei aqui O que eu fiz aqui de errado E... É... O cara era bem do mal Era bem do mal, cara Eu concordo com você também Você deve estar pensando Pô, cara É do mal É... What the fuck? É literalmente só a minha voz Falando em cima de uma gameplay E eu não tô mais ganhando dinheiro Com esse vídeo Por causa disso Parabéns, YouTube Quarto Uma empresa aleatória Reivindicou o cara Porque ele falou Hey, guys Parabéns, YouTube Quinto Sabe aqueles vídeos do YouTube Que é só um barulho constante, tá ligado? Aqueles pi ou pu Pra testar o baixo de alguma coisa Ou só irritar o seu cachorro Sei lá Então, teve uma pessoa que usou E foi reivindicado por uma empresa de música Que no vídeo tem literalmente só barulho Parabéns, YouTube Opa, então chegamos aqui ao fim do show Tem muitos outros casos, tá bom? Mas se eu for falar de todos, cara Eu vou ter que ficar até amanhã falando Você não vai aguentar, eu tenho certeza Eu acho que já deu pra perceber Que tá meio ruim, né? Tá lá, mano O YouTube se perdendo os canais Você acha mesmo que o canal do Obby estaria vivo Se eu não tivesse pegado tanta atenção assim, mano? É claro que não Ah, e só lembrando, cara Por favor Se você viu o vídeo até aqui, cara Eu acho que você gostou do vídeo, né? Eu acredito sim Sei lá Então, por favor, cara Desce aqui Deixa um likezinho Senão eu vou deletar a sua conta Se você não deixar um like agora Nesse vídeo aqui, mano Eu vou deletar a sua conta do YouTube Eu vou dar um strike no seu canal Que nem existe Eu vou acabar com a sua vida É, voltei, tá? Oi Foi mal, galera Lagou aqui, desculpa Deixa o comentário legal aí, mano Nos comentários Me chamando de gostoso Sei lá, algo do tipo Qualquer coisa legal assim É isso, cara Muito obrigado Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau